Nessa ferragista que fica na Avenida T9, no Jardim América, em Goiânia, o prejuízo foi de quase 2 mil reais. Os criminosos furtaram uma máquina de solda semelhante a esta. Alisson conta que os dois suspeitos chegaram juntos, mas dentro da loja fingiram não se conhecer. Um deles pediu uma caixa de massa corrida e enquanto o vendedor foi no depósito buscar a mercadoria, o comparsa furtou o equipamento. Enquanto o vendedor foi lá buscar massa corrida, ele foi e entrou o outro, deve ter dado um sinal, como ele estava com o telefone, acho que ele estava em ligação. Entrou o outro, ele só apontou para a máquina, para o cara, que ficava aqui nessa região, ele apontou a máquina, era uma máquina de solda. Apontou para ela, ele estava com estrutura, acho que um isopor, um plástico para tampar, colocou ela entre os braços e saiu. Enquanto o outro continuou aqui, comprou a massa corrida, pagou e foi embora. O furto foi registrado por câmeras de segurança da ferragista. Nas imagens é possível ver que o suspeito de camiseta verde fala ou finge falar ao celular, enquanto o de camisa rosa entra na ferragista com um pacote debaixo do braço. O de camisa verde aponta a máquina de solda que estava em exposição. O suspeito de camiseta rosa colocou o pacote para esconder a máquina e saiu da loja. Na saída, ele ainda ajeita o equipamento. Como disfarce, o homem de camiseta verde permaneceu na loja, comprou e pagou a massa corrida e saiu como se não conhecesse o suspeito de camiseta rosa. Um ele entrou primeiro para ele ver como é que é a loja, ver como é que é, se dava realmente para fazer o furto, quantidade de vendedor e tudo mais, acho que ele avaliou e ele deve ter dado algum sinal ou uma ligaçãozinha, uma mensagem, não sei lá, para o outro vindo. Enquanto isso, o outro veio e só veio, pegou e foi embora. Cerca de meia hora depois de furtar na ferragista do Jardim América, os suspeitos foram para o Jardim Presidente, próxima à Avenida Rio Verde e a Jó 040. Essa imagem mostra o mesmo homem de camiseta rosa entrando na outra ferragista, também com o pacote debaixo do braço. Ele chega sozinho. Dentro da ferragista, ele se encontra com o comparsa de camiseta verde. Aqui, eles também fingem não se conhecer. Andam pelos corredores, perguntam preços e tentam o tempo todo distrair a atenção dos vendedores. Logo de camiseta verde, ajuda a esconder rolos de fios no pacote que o homem de camiseta rosa carrega. Eles conseguiram levar cinco rolos de fios como esse aqui, um prejuízo de dois mil reais. Chegaram dois na segunda, entraram, pediram a mercadoria e ficou fazendo o vendedor andar de um lado para o outro. Só que nesse meio tempo, eu e o outro funcionário, que estava organizando os fios que a gente estava aumentando nas câmeras, ele pegou e chegou outra pessoa e pegou a atenção do meu outro funcionário. Essa terceira pessoa, você acha que faz parte do grupo? Eu acredito que sim. A ousadia dos ladrões foi tanta que depois de praticar o furto aqui na loja, na segunda-feira, no sábado, eles voltaram aqui e utilizaram da mesma estratégia para tentar despistar aqui os vendedores e certamente praticar um outro furto. Só que nessa altura, a Mônica e o pessoal aqui já sabiam, já tinham visto inclusive imagens deles e aí vocês já ficaram atentos. Já, a gente já estava preparada. Se tivesse algum outro furto, a gente já estava observando isso. Só que a gente jamais esperaria que os mesmos iam voltar no sábado. Porque foi uma ousadia muito grande, né? Eu acho que era de pau, né? Porque ele roubou na segunda-feira, não deu nem 15 dias. Na mesma semana, no sábado, eles voltaram aqui. Agora, o que deu errado para eles aqui no sábado que eles não conseguiram colocar em prática o crime? O que deu errado? A gente já tinha visto as imagens deles, a gente já tinha visto eles nas nossas câmeras. Já estava rodando na internet a carinha deles, porque o pessoal do outro segmento, da outra caixa, já tinha colocado. Só que a gente não contava que ele estava com comparsa, que eles eram em três, não eram em dois. E com a hora que eles chegaram, era o mesmo método. A caixa, simpático, pedindo mercadoria. Ah, eu estou fazendo orçamento. Ah, você tem isso, você tem aquilo. E o outro, comparsa, observando o movimento da loja. Quem estava mais na loja? Se era só dois ou três vendedores, tinha mais. E o fato dele estar com a caixa, chamou mais atenção ainda? Chamou. A primeira vez que eles vieram, chamaram atenção. Porque eu fiquei olhando assim, não, mas é tudo embalado com fita, né? Então, não tem como a pessoa enfiar nada lá dentro. Só que o fundo da caixa era falso. Ele abria o fundo e colocava a mercadoria dentro da caixa, dentro do fundo da caixa. Como eles perceberam que vocês já tinham desconfiado? Já estava desconfiado o outro. O fundo comparsa, que se passava por cliente, deu o sinal para ir embora, que a gente já estava movimentando dentro da loja. A tentativa de furto que aconteceu no sábado também foi registrada por câmeras de segurança da ferragista. Pouco depois das 11 horas da manhã, o suspeito de camiseta verde caminha na calçada, na direção da ferragista, enquanto outros dois suspeitos vêm atrás. Um deles de camiseta cor mostarda e o outro com o pacote debaixo do braço, com camisa roxa. Ao entrar na ferragista, o homem de camiseta mostarda coloca a máscara. Dentro da loja, eles circulam como se um não conhecesse os outros. Como os funcionários já estavam de olho e a sócia da empresa já tinha reconhecido do outro furto da segunda-feira, eles desconfiaram. Veja que o homem de camiseta mostarda faz um gesto para os supostos comparsas. No mundo do crime, esse gesto significa que deu errado. Os suspeitos saíram da ferragista e pegaram o carro de luxo que estava sobre a calçada e fugiram. Os funcionários filmaram o momento em que eles fugiam do local. Mônica diz que o marido dela e um funcionário tentaram seguir os criminosos, mas acabaram perdendo os de vista. Esse correu que virou a gente, aí o meu outro funcionário estava filmando, filmando, mas como é resolução de celular, não fica bom a filmagem. Mas deu para ver o carro. Mas deu para ver o carro, viu eles entrando, eles correram. Quando eles viram que o meu esposo e o meu funcionário estavam atrás dele, eles correram e entraram no carro. O grupo que seria formado por pelo menos quatro homens com o mesmo porte físico, já teria furtado em outras ferragistas de Goiânia e Aparecida. Na ferragista da Mônica, as máquinas e equipamentos são presos com cabos de aço e até com fitas adesivas para evitar o furto. Na ferragista do Jardim América, após o furto da máquina de solda, eles mudaram a forma de expor as mercadorias. Vamos ver também até de amarrar, se for o caso, amarrar os produtos entre eles, para se alguém puxar um, sai tudo. A que ponto nós chegamos? Exatamente. A gente está reorganizando a loja, porque a gente está ampliando, então a gente tem que colocar os trens bem mais seguros e estamos aumentando mais a câmera. Ou seja, hoje você já tem quantas câmeras aqui? Eu tenho 16 câmeras. Vai para quantas? Eu vou colocar umas 20. Ou seja, eu vou aumentar. Eu vou aumentar mais para 20, 25, porque tem a parte de baixo ali que a gente está ampliando a loja. Então aqui fora já tem câmeras. Eu vou colocar mais câmeras até para o lado da rua, para eventualmente a gente pegar o carro, porque antes da fachada a gente pegava bem a rua. Além do prejuízo com os fios que eles levaram, ainda vou ter prejuízo com mais sistema de segurança.